Campo Grande está numa situação aí já à beira do colapso em relação aos leitos de UTI. Todo dia a gente fala que sobre essa questão não dá inclusive para não falar porque há pessoas morrendo e também pessoas aí em leitos improvisados. Segundo o secretário de saúde, Geraldo Rezende, no hospital regional que fica aqui em Campo Grande, há 21 pacientes que estão em uma ala vermelha improvisada, pacientes que estão entubados em uma situação muito grave, muito crítica aí com a evolução da Covid-19. Também há outros pacientes em unidades de pronto atendimento que são UPAs, nem são lugares de internação, mas esses pacientes acabaram ficando nesses locais de uma maneira improvisada porque os hospitais aqui estão sobrecarregados, não há leitos em hospitais públicos nem em hospitais privados, inclusive os hospitais privados também já até encaminharam uma carta para a Secretaria de Saúde dizendo sobre essa situação dos leitos, falando aí sobre essa questão dos leitos de que também não possuem mais leitos de UTI. A gente vem acompanhando a dificuldade dos hospitais em ampliar leitos porque faltam equipamentos, mas principalmente porque não se tem uma quantidade suficiente de profissionais para atuar nos leitos de UTI, que são leitos que precisam de profissionais capacitados em UTI, em unidade de terapia intensiva para poder atuarem nesses leitos. Essa, portanto, é a situação que a gente vem enfrentando aqui em Campo Grande. No estado também há uma taxa elevadíssima de pessoas que estão hospitalizadas. No pico da pandemia, no primeiro pico, quando a gente teve cerca de 400 a 500 pessoas internadas, a gente também chegou ao colapso, mas agora a gente tem um número de mais de 920 pessoas que estão hospitalizadas e que, portanto, também começamos a enfrentar essa sobrecarga no sistema de saúde público, mas também no privado. Obrigado.